Ok, tá tendo uma construção, tá tendo uma construção logo do lado aqui do quintal aqui de casa aqui e muito barulho Então eu vou falar menos aqui, mas só vou falar rapidamente o que eu tenho que falar, aqui vou mostrar como checar o checksum do iso Não só do iso, mas também se você precisar de checar de outros arquivos que tiver o md5 Ah, deixa eu voltar aqui na tela primeiro aqui Quando você vai fazer o download aqui do... Ooooooo Ooooo 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 E aí E aí Esse aqui é o MD5, esse é o MD5 Se você não fez o download do... Se você não fez o download do... Se você não fez o download... Aqui é o seguinte... O checksum... Todo arquivo tem como você criar um... Esse número... Eu não vou explicar direito como é que funciona lá... Mas eu sei que quando você termina um arquivo... O arquivo tem um número... X... Nesse caso aqui estão usando o MD5... Mas tem o... SHA1... SHA256... SHA384... E SHA... 1512... Então aqui é o seguinte... Enquanto você for fazer o download... Você utiliza a opção aqui do Google Drive... E aí... 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 Então é o seguinte Se você não fez o download Você vai fazer o seguinte Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui no Google Drive aqui E aí 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 aqui é o seguinte, você vai salvar, você vai salvar tudo na pasta download, aqui é o seguinte, você vai salvar tudo na pasta, aqui é o seguinte, eu vou tirar tudo na pasta, aqui é o seguinte, eu vou tirar tudo na pasta, aqui é o seguinte, eu vou tirar tudo na pasta, aqui é o seguinte, eu vou tirar tudo na pasta, aqui é o seguinte, eu vou tirar tudo na pasta, aqui é o seguinte, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.